Hoje é um dia especial, hoje eu quero falar para um mundo que eu sou extremamente apaixonado. Eu venho deste mundo. Desde que eu me conheço pequenininho, eu venho deste mundo, que é o mundo do agronegócio. O agronegócio é incrível, né? Porque o agronegócio, quando a gente fica brincando que o agro é isso, o agro é tudo, o agro é pop, o agro faz, o agro acontece, no Brasil não é brincadeira. Não é brincadeira. Por quê? Porque o agronegócio é transformador, ele transforma vidas, ele gera alimento, ele gera energia e o consumo do ser humano é totalmente independente de fonte de energia e alimento. E é um agronegócio que fornece, em tudo tem o agronegócio. E eu sou um cara que vem do agronegócio. O meu vô, em Jabuticabau, no interior de São Paulo, foi produtor de café, um pequeno produtor de café. E eu, de pequeno, já me meti a estar junto com ele no plantio do café, na colheita do café, que coisa gostosa aquele momento de colher o café, jogar o café no terreirão, de você ficar lá contemplando aquela beleza, secando o café, depois vai levar o café para torrar, para beneficiar. E muitas vezes a gente indo lá na lavoura, pegando o trator, subindo na carreta, descarregando as coisas, colocando o café depois nas sacarias, a gente ficava lá, subia até lá no alto, fazia bagunça. E vivia esse momento, aquele cheiro, o cheiro de queimado, o cheiro também daquela folha verde maravilhosa, daquela manhã que o agronegócio começa cedo. O agricultor, o vendedor do agronegócio, ele trabalha cedo, ele valoriza a manhã, ele valoriza o início, o raiar do dia, não é isso? E, cara, não tem coisa mais maravilhosa. Meus tios, produtores de cana, meu tio, presidente de cooperativa, eu vivi no mundo de uma cooperativa, beneficiaria de amendoim, de soja, a cana de açúcar que a gente fornece nas usinas. Já fui estagiário dentro de usina de açúcar, não para, 24 horas, indústria e o agro, a parte agrícola da usina, a mecanização. Então, assim, é um negócio que arrepia, é um negócio maravilhoso. Para quem não sabe, eu sou engenheiro agrônomo, sou engenheiro agrônomo. E essa minha paixão pela agricultura vem do meu vô, produtor de café, do meu tio, produtor de cana, de eu frequentar, né? Você vê que o meu R, meu R em caipira, né? De frequentar mesmo aquela história, né? Neto, né? Eu sou bisneto italiano, meu vô veio da guerra, meu bisavô. E aí vieram, é, fronteirista, né, cara? O cara foi abrindo mercado, foi abrindo terra, cultivando, desbravando. E isso é muito legal. Isso é muito legal porque a gente pode viver num mundo de abundância. O agronegócio é um setor da abundância, da abundância da energia, da produção de alimentos, né? Ele cria valor para as coisas. Nossa, a cadeia de exportação cresce por causa do agronegócio. Então a gente tem que ter muito orgulho, primeiro, ser brasileiro. Por quê? Porque o Brasil é o país do agronegócio. E eu tenho muito orgulho de ajudar o agronegócio a produzir mais porque a gente ajuda as pessoas que estão dentro do agronegócio a venderem seus produtos. Olha que mágico. Pô, quantos vendedores de defensivo agrícola tem no Brasil que eu ajudo a vender? Quantos vendedores de máquinas e equipamentos? Eu ajudo os caras a baterem suas metas. Quantos vendedores de fertilizante, vendedor de fertilizante foliado? Quantos vendedores de projetos de irrigação? Vendedores de cooperativas? De distribuidores? Enfim, uma cadeia tão extensa, tão extensa, que eu estou me rendendo aqui, uma homenagem que é muito importante. Eu falei, eu vou fazer isso, vou gerar bastante conteúdo para essa cadeia porque ela é merecedora de crescer ainda mais. E a gente sabe da vontade das pessoas em crescer. O que me fez me render a tudo isso? As minhas origens. Eu sou engenheiro agrônomo formado, formei em João de Cabal em 99, era Unesp. Depois fui me desenvolvendo na área comercial, na área de marketing. Acabei trabalhando, para quem não sabe, eu já trabalhei no mercado de defensivos agrícolas, já trabalhei no mercado de fertilizantes, já trabalhei no mercado de equipamentos de irrigação e já trabalhei no mercado de consultoria para o agro e também de máquinas e implementos agrícolas. Ou seja, parece que eu fiz tudo de propósito, né? Quem vê, pensa, né? Eu programei minha carreira assim, mas não foi nada disso não. E ainda migrei para o mercado depois do mercado imobiliário, né? Tenho bastante experiência no mercado imobiliário. E o mercado imobiliário também tem a ver com o agro. Por quê? As cidades vão crescendo em volta da cana, em volta da soja, em volta da cultura que tem em volta da cidade e o pessoal começa a fazer loteamento. Olha que interessante. O cara vai cultivando casas, financiamentos, né? Então é muito bom ter vocês. Aproveitem os conteúdos. Os conteúdos são riquíssimos, que é para a gente crescer e desenvolver. E hoje eu quero falar de uma coisa importante, que é o código do conhecimento no agronegócio. Antes de eu falar do código do conhecimento, o que é esse tal de código do conhecimento? É importante a gente entender, gente, que vendas é ciência. Então quando eu vou falar de vendas para o agronegócio, vendas para o mercado imobiliário, vendas para o mercado automobilístico, nós temos que entender que vender não é uma arte. Não é uma arte. Muita gente fala assim, esse cara nasceu vendedor, esse cara nasceu não sei o que. Não, você desenvolve o vendedor, você faz com que esse cara possa crescer na carreira, mesmo ele não tendo tanta eloquência, comunicação. Mas a gente dá para desenvolver vendedor sim, tá? Deixar o cara mais parrudão no mercado, no campo, sabendo conversar com o agricultor, com o produtor, sabendo desenvolver o time dele dentro de uma revenda agropecuária. O importante é, se a gente tem que produzir mais, se a gente tem que ter mais produção no campo, por que a gente não pode ter mais produtividade nas vendas no campo? Não é isso? Por que a gente não pode escoar mais os produtos para os agricultores utilizarem os insumos e crescerem mais? Por que a gente não pode aumentar uma saca de soja por hectare com um produto específico, um produto de sustentabilidade, um produto que fisiologicamente a planta vai gostar, e o agricultor mais ainda? Por quê? Por que a gente não pode? A gente pode. Então eu quero dar essa importância para vocês nisso, tá? Então eu, antes de mais nada, eu queria que você entendesse que vender é uma ciência e que vendedor, a função que ele tem é vendedor. Vendedor. Vendedor tem que saber definir, descobrir, orientar quais são as necessidades do seu cliente. Seu cliente final, o cara que está na roça, que precisa de você, precisa do seu apoio, mas ele tem dores. Dores são problemas, dores são angústias, dores são dúvidas, dores são ceticismo, o agricultor é cético. O agricultor só vendo para crer, não é isso? Por isso que a gente está lá do campo, fazendo teste de campo, né? Fazendo lá os dias de campo, para a gente poder desvendar, desvendar o que está por trás de tudo isso. E algumas dores eu queria que você guardasse, porque essas dores são as dores que podem impactar o teu negócio na área de vendas, principalmente se você atua no mercado do agronegócio. Serve para as outras áreas também, como eu vou falar? Serve, serve. Mas eu vou criar agora uma visão, né? Cria essa visão, imagina agora você atendendo os seus clientes no campo e você entendendo as principais dores que você tem em vender no agronegócio. A primeira delas é você ter falta de processo comercial para trabalhar. O que é falta de processo comercial? Às vezes o teu processo está enguiçado, teu processo está travado, teu processo está burocrático. Culpa da empresa? Às vezes culpa sua. Às vezes culpa dos dois. É isso? Mas se a gente fica botando culpa, dando desculpa, não vai para lugar nenhum. Então não vira. Então não tem o que botar desculpa, negar e tem que corrigir. Então o processo comercial não pode estar burocrático nem desorganizado. Em algum momento a gente tem que nivelar essa história. Faz sentido isso para você, isso? Então guarda. Primeiro, a grande dor que o mercado agrícola, o mercado do agronegócio, que vende produtos e serviços para o mercado, sofre, às vezes com a sua equipe, é falta de processo comercial. As etapas bem feitas, bem trabalhadas. Então guarda que isso é muito importante. A segunda grande dor é a falta de gestão dos números. Se você for na rosa, se eu for falar com o agricultor, ele sabe quantas sementes de soja estão sendo distribuídas por hectare. Ele sabe exatamente se a regulagem do pulverizador está certinha. Ele tem que saber milimetricamente quanto ele está gastando de produto. Por quê? Custa muita grana. Exatamente quanto tudo que ele vai fazer, ele quer ter produtividade. ele quer avaliar se as coisas estão dando certo. E por que a gente, quando está vendendo, também não tem que ser assim? Por que não? Então, galera, vamos pensar o seguinte. A primeira dor é a dor da falta de processo na área comercial. Dá para melhorar? Dá para melhorar. Eu quero falar muito disso, muitas vezes com vocês. A segunda coisa é a falta de produtividade no campo. O terceiro, perdão, é a falta de produtividade. Se eu não tenho a gestão dos números, de quantos negócios eu perdi, de por onde estão entrando os meus negócios, se eu fiz um dia de campo, quantas pessoas compraram depois de um dia de campo. Isso é muito importante. Só que depois, se eu não tenho um processo bem feito, desorganizado, se eu não tenho os meus indicadores, se eu não analiso, eu não sei se eu sou produtivo. Eu não sei se eu posso ser melhor, se eu posso fazer mais visitas. Agora, o agronegócio está em festa. A tecnologia de comunicação com a pandemia está fazendo os caras olharem e falarem assim, a gente pode falar por uma plataforma de streaming como essa? A gente pode falar com os caras de qualquer jeito, porque o agricultor está tecnificado. O filho do agricultor está tecnificado. Os caras querem tecnologia. Se você não entrega isso para eles, você está fora. Então, você pode acelerar a sua visita. Não só no campo, mas você pode estar no seu escritório falando com o cara no campo. Isso é maravilhoso. Você pode ser muito mais produtivo. Quantas ligações você tem que fazer para ele? Quantos acompanhamentos você tem que dar na vida desse cara? Então, olha que interessante que é a gente poder ser mais produtivo. Então, recorda, a primeira dor que você tem é a falta de processo. A segunda grande dor é a falta de gestão de indicadores. Olhar os números. A terceira dor que a gente sente quando a gente vende para o agronegócio é a falta de produtividade no campo que a gente tem como vendedor. E a quarta grande dor é a falta de ter previsibilidade. Pensa bem. Previsibilidade é o nome do jogo no agro. Será que vai chover? Será que vai giar? Será que vai ter seca? Como é que vai estar o clima? Não é essa pergunta que a gente faz todo dia? Você sabe como é que é, né? Choveu, você sai correndo para vender. Aquela loucura. Isso é importante para o dia a dia, né? Agora, como é que você sabe? Você tem previsão do tempo. A previsão do tempo pode falhar. Mas você tem previsão se você vai bater a meta todo mês? Você sabe se vai acontecer isso ou não? Você sabe se vai conseguir transformar o seu plano safra numa realidade? Ou você vai ficar esperando o trimestre passar para depois saber se deu certo ou não? Então, veja que essas quatro dores podem ser minimizadas e você pode se tornar um dos melhores vendedores de insumos do agronegócio do Brasil. Você pode. E eu quero te ajudar nisso com os meus conteúdos. Pode ter certeza. Já que eu falei da dor, que vendedor vem de dor, eu acho que você está acreditando isso em mim. E outra coisa, eu não estou falando só para agrônomo, para veterinário, para zootecnista, para técnico agrícola. Tem muito vendedor do agronegócio que não é, não veio do agro e que veio de vendas. Eu estou vendo isso acontecer também. Então, bem-vindo a você e parabéns por você estar no mundo das oportunidades e da abundância. Estamos juntos nessa. Eu estou aqui para transformar a tua vida, para transformar a vida da tua família. Para você comprar a caminhonete que você quer, para você fazer a viagem que você quer, a pescaria que você quiser. Para você comprar a tua casa, o seu terreno, comprar o teu gadinho, para você fazer o investimento. O importante é a gente estar juntos nessa. Porque um ajuda o outro. Você sabe que é assim, um ajuda o outro. Eu ajudo você, você me ajuda o outro, eu ajudo o outro. É uma corrente frente a um grande desafio que a gente tem, que é sempre aumentar a produtividade do agronegócio e das vendas que a gente tem que fazer. Vamos nós, vamos nessa, galera. E agora eu queria falar sobre uma história que eu acho muito importante vocês terem em mente. Que é baseada num livro de um cara que eu gosto muito, eu admiro muito ele. Chama-se Roger Martin. O que esse cara, o que esse Roger Martin faz? O Roger Martin é um cara que escreveu um livro que chama Design de Negócios. O que ele fala nesse livro? Nesse livro ele fala o seguinte, como é que você pode ter o código do conhecimento de alguma coisa na tua vida? O que é isso? O código do conhecimento? O código do conhecimento é você, cara, código é uma coisa que você destrava, certo? Você tem lá uma fechadura, você tem lá um código dela, um cofre, tem lá um código. Como que eu destravo esse cofre? Como é que eu sei o código? É, você tem que fazer várias tentativas, né? Várias tentativas, deixou a coceira que não fala. Você tem que fazer várias tentativas pra destravar esse código. Beleza. Como que eu faço? Eu tenho que ter conhecimento. Eu falo aqui, quanto mais conhecimento eu tenho, mais métodos eu bato. Pra eu ter esse conhecimento, para pra pensar, ele criou um grande funil e ele chama esse funil de funil do conhecimento. Esse funil do conhecimento tem alguns códigos que eu tenho que quebrar. Funciona assim. Você vai visitar o agricultor. O agricultor está com algumas dúvidas com relação ao teu produto. Se ele funciona, se ele não funciona, se ele realmente tem aquela eficácia no campo. Ele tem dúvidas. Beleza. E você também tem dúvidas com relação, às vezes, à abordagem que você vai fazer pra ele. Você tem dúvidas de como você vai ligar pra ele pra marcar uma visita. Você tem dúvidas de se você pode baixar teu carro lá sem pedir permissão. A tua vida é um verdadeiro mistério. Anota aí. Mistério. Então, pra definir um código de qualquer coisa na vida, você tem que quebrar a barreira do mistério. E aí você tá no mistério. Vai pegando essa. Você tá no mistério. Quando você tá no mistério, você não sabe como fazer. Ou você tem, sei lá. Você fala assim, putz, será que eu vou pra esse caminho? Ou não. Como é que eu quebro o mistério? Como é que eu quebro o mistério do outro? Porque o comprador também tá pensando isso. Se eu vou comprar um equipamento, se eu vou comprar uma colheitadeira, se eu vou comprar um trator da marca X ou Y. Porque meu vizinho tem, falou que é bom, mas eu tenho dúvidas. Eu quebro através de um movimento que você, você, vendedor, você, gestor, você, dono da sua empresa, representa o produto, tem que usar, que eu chamo de movimento da heurística. Anota essa aí. Heurística ou eureca. Movimento eureca. Lembra do... Luzinha na cabeça, ideia na cabeça. Vamos pôr em cama. Tive uma sacada, tive uma ideia, tive um insight. Já aconteceu isso dormindo? Já aconteceu isso tomando banho? Já aconteceu andar de bicicleta? Já aconteceu ser no meio da soja? Já aconteceu? Putz, pega o caderninho, pega o celular, anota. Eu, normalmente, sabe o que eu faço? Eu pego e mando um e-mail pra mim mesmo. E-mail você manda de qualquer lugar. Tem internet, você manda. Mando. Insight 1, tive uma ideia, assim, 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 assim. Porque lá é o lugar que eu vou olhar depois. Vou colocar esse outro lugar. Se não, você deve ir embora. Como que você tem o insight? Ah! Se eu estou querendo falar com o agricultor, através dos meus conhecimentos. Através da minha autoridade. Vendedor que não tem autoridade, amigão. O cara fala assim, passa depois. Você está reclamando que muita gente não quer ser atendido por você? Acredite. Você não é prioridade pra essa pessoa. Porque você não demonstra a tua autoridade pra ela. E o cara vai querer falar com você que eu tenho autoridade. Então, vamos lá. Eu estou no mistério, não sei como fazer. Eu leio um livro, eu escuto o Baratela falar. Eu entro no Google, eu vejo um vídeo. E, de repente, eu tenho um insight. Puta sacada. É assim que você tem que criar a mente do teu comprador lá. Quando você está falando com o consultor do produtor. Quando você está falando com o gerente da fazenda. Quando você está falando com o dono da propriedade. Com o filho do dono. Com a mulher que cuida do financeiro. Manja. E aí, você vai lá e dá um insight pro cara. Puta merda. O cara fala, cara, esse cara me ajudou. Que top o que ele fez. Que fantástico. Fez todo o sentido. Esse menino é bom. Não é assim que ele fala? E aí, você fala assim, caralho. E aí, você fica lá. Você continua tendo aquele espaço. O cara tinha uma pra comer. Já tinha uma hora pra comer lá na fazenda? Não, você vai jantar comigo hoje. Você vai almoçar aqui. Você vai passar o fim de semana comigo. Ele começa a falar assim, esse cara está me ajudando. Não está me vendendo. É assim que você tem que se comportar. Jogando insights pra ele. Dando dicas. Ó, nós estamos quebrando o código do conhecimento em vendas aqui. Eu estou ensinando isso pra você. Então, no mistério, vamos partir pra heurística. Eu estava querendo comprar uma câmera. Eu estava falando com o meu amigo. Que está aqui na minha frente, inclusive. O Zoro. Meu grande videomaker. Fucker and sucker aqui. Eu falei, Zoro, qual a melhor câmera pra filmar? Ele falou, depende. O que você quer? Ah, eu quero um monte de coisa, cara. Eu quero que ela não pare. Porque tem câmeras que não aguentam a bateria. Eu quero que ela ligue já no microfone. Eu quero que ela tenha 4K de imagem. Eu quero, meu, que a tela fique maravilhosa. Que eu fique mais bonito que eu já sou. E o cara fala assim, depende. E aí ele começa a me dar alguns insights. Aí eu descubro que o negócio era mais caro que eu queria. E eu falo assim, mas é melhor de investir. Porque isso vai fazer você ganhar isso, 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 isso. Eu ensino o cara a ganhar dinheiro. É isso que o cara quer de você. Porque está cheio de produto parecido. E ele fala assim, o outro já tem. O cara fala a mesma coisa. Mas você é diferente. E sabe o que você está fazendo? Você começa a contar pra ele. Qual é o algoritmo da história. Anota essa aí. Sai do mistério, passa pra Eureka. Heurística ou Eureka. E entra no algoritmo. O que é algoritmo? Matemática? O que é algoritmo? É internet das coisas? Bits e bailes? Algoritmo é o passo a passo. É a receita de bolo. É o pulo do gato. É ensinar como fazer. É o como. Eu gosto de falar que algoritmo é algo que dá ritmo. Anota essa. Algoritmo, estrava aí. É algo que dá ritmo. Não faz sentido? É o passo a passo. Porque depois que o cara teve um insight. E você ensinou ele a ganhar dinheiro. Você começa a contar como é que ele tem que fazer. Pensa bem. Pensa bem quando você quer fazer um churrasco. Você quer comprar uma carne invocada. Mas não sabe como assar aquela carne. Mistério. E a carne é cara. Você fala, puta, eu vou queimar uma carne dessas. Eu vou estragar uma carne dessas. Como é que eu faço? Eu vou na internet, acho um puta, um cara, o maior especialista em fazer aquele assado. Eu falo, é esse cara aí. Você vê o vídeo, ensaia, anota, tem o passo a passo, você bota a receitinha e manda bala. E aí dá certo. Você fala, puta que pariu. Ficou do caramba. A galera fala, você é o bicho. Você é elogiado. Você ama. Sabe o que você teve? Você descobriu o código. Ó o código. É aí que a gente se diferencia, meu amigo. Eu tenho o código do conhecimento da venda. No agronegócio. Em qualquer setor que eu quiser. Recatulando. Pessoa no mistério, você tem que levar ela para o momento heurística. Dá um insight. Ajuda ela. Leva ela para o passo a passo. Dá ritmo para a história. E leva ela para ter conhecimento daquilo. Testar aquilo. Usufruir daquela informação. E fala assim, nossa, não é que funcionou? Que legal. Que legal. Quando é que você volta? Você está entendendo? Isso é muito legal. E quando a gente vende o agronegócio, tem algumas coisas que a gente quer ter na nossa empresa. Que são as destravadas de código. Eu tenho que destravar esses códigos. Eu tenho que criar os códigos. Quais são os códigos. Vou te passar agora quais são os oito códigos que eu mais vejo as pessoas quererem desvendar. As pessoas querendo destravar. Então o primeiro código, anota aí. Primeiro código secreto para eu destravar o conhecimento em vendas. É saber como é que eu posso manter a base dos meus clientes ativos. Manter a participação de mercado deles. Olha só. Você vai fazer um planejamento de vendas, você tem que ter esse primeiro código mapeado. Como eu posso manter a base dos meus clientes ativos. Cliente ativo é o cliente mais barato que a gente tem. Cliente ativo é o cliente da nossa base. Você só pode falar cliente se ele compra de você. É a clientela. Nós tivemos uma clientela. Isso é muito importante. E aí é o seguinte. O código de manter a base dos meus clientes ativos. Manter a participação do mercado. O market share. Bonito esse nome. Significa o seguinte. Gráfico de pizza na tua mente. O quanto na tua região hoje você vende mais que o seu concorrente. Será que a pizza está maior do lado dele? Ou está maior do seu lado? Ou você só trata com pizza no suvaco de tanto ralar e não conseguir cliente? Manter a base é manter a base. É fidelizar o cara. E no agronegócio eu fidelizo ele se eu consigo alcançar os resultados para ele. Porque se não, meu amigo, ele troca você. Então manter a base é importante. Esse é o primeiro código que você tem que destravar. Como manter a base? Manter a base fazendo gestão de carteira. Vai ter um dia que eu quero falar só disso com vocês. Mas hoje eu quero contar os códigos. Quais são os principais códigos. Tem outro código. Anota aí. Código número 2. Para você melhorar o teu conhecimento nas vendas no agronegócio. É como é que eu aumento a participação no meu bolso. Cuidado. Quando vai fazer planejamento, não adianta aumentar. Só manter o share de mercado. Eu tenho que saber o seguinte. O cara compra 20% da minha região. Ele compra comigo. Legal. Mas é 20% do que ele gasta comigo em dinheiro? Será? Porque tem uma diferença. De eu ter muita gente comprando, mas no bolso não. Comigo ele gasta só produto comod, mais barato. É, ele não está comprando produto de valor agregado. Então, primeiro código. Como é que eu mantenho meus clientes ativos? Tem um monte de coisa para a gente fazer. Segundo código. Como é que eu aumentar a participação no bolso do meu cliente? Aumentar o ticket médio do meu negócio? Tem um monte de coisa para fazer. Uma delas é não dar tanto desconto. Diminuir o desconto dado. Fazer uma venda de valor agregado. Fazer vendas adicionais. Vendas cruzadas. Tudo isso você aumenta a participação no bolso. Terceiro código. Anota aí. De oito códigos que eu quero te lembrar hoje. Eu quero que você reflita sobre todos eles. Anota todos eles. Como é que eu posso promover vendas de impacto na minha carteira? A famosa venda de recorrência. Em inglês a gente chama isso de backlog. Backlog. É um nome bonito para falar o seguinte. Sabe aquele cliente? Aquele cliente que é da tua carteira. Que você fala assim. Se eu fechar esse cara. Representa 10, 15% da minha carteira. Isso é bom? Cara, quando você faz uma venda dessa é maravilhoso. Mas quando você perde uma venda dessa é um lixo. Então tem que tomar muito cuidado. Então como é que eu trabalho o impacto da minha carteira? Eu quero tratar disso com você. Um dia só falando. De como que a gente pode na prática. Fazer um gerenciamento da nossa carteira de clientes. Para trazer vendas recorrentes. Para a gente evitar de perder negócios. Deixar de perder negócios. Código número 4. Importantíssimo também no mundo das vendas. Como que eu vendo para cliente novo? Ah, isso veio a tua pergunta aí, né? E como é que eu resgato o cliente que eu deixei passar e o cara parou de comprar de mim? Os famosos clientes inativos. Isso tem muito a ver com gestão da tua carteira, né? Tem muito a ver com gestão de CRM. Tem muito a ver com gestão dos números. Tem muito a ver com aumentar a participação de mercado. Porque uma coisa é manter. Outra coisa é aumentar. Então eu falo que de pouquinho em pouquinho você aumenta as coisas. Então código 4. Super importante para você se preocupar com teu negócio. Código 5. Código 5 do conhecimento de vendas no agronegócio. Como é que eu aumento o mix de produto? Como é que eu aumento o mix de produto? Pô, eu vendo lá. Agora eu estou fazendo um treinamento para uma multinacional muito grande do agronegócio. E lá eles têm um mix de produto muito grande. Os caras têm inseticidas. Os caras têm herbicidas. Os caras têm produtos biorracionais. Os caras têm fungicidas. Tratamento de semente. E sem falar que o cara vai falar que tem herbicida, ele tem uma porrada de herbicida. Pré-emergente, pós-emergente, etc. Como é que eu posso ter aumento ou vender o maior mix de produto para o mesmo cliente? É tipo você está levando a tua prateleira de produtos. Todas para ele. E ele tem que agregar a vida dele com os teus produtos e serviços. Como fazer isso? De que forma que eu incentivo o trabalho de mix de produto? Então esse é o outro código que você tem que botar no teu planejamento. Caramba, eu não estava pensando nisso. Eu pensava só em vender mais. Vender melhor. Você já falou cinco códigos que são completamente diferentes um do outro, mas que vão me levar para vender mais e vender melhor. E vender mais rápido. Isso que é o melhor. Porque as vendas no agro-gastro mudaram. O comprador não compra só mais na safra. Ele compra de pouquinho. Ele vai comprando aos poucos. Ele vai comprar, vai fazer vendas grandes também. Para o momento esperado. Mas ele também começa a comprar de pouquinho em pouquinho. Ele percebeu que isso é uma boa estratégia. E você tem que estar ligado nisso. Atendendo ele cada vez mais. O sexto código é inserir venda de produto novo. Ah, inserir venda de produto novo? Você precisa de bastante visita. Você precisa de bastante contato. Você precisa ter muita confiança. Você já tem que estar vendendo outras coisas. Para você inserir produtos novos. Inserir produtos novos não precisa ter pressa. Quem tem pressa de vender produto novo se queima. Fica muito agressivo no mercado. Então, tome cuidado. Porque portfólio de venda agregada é uma coisa que você tem que ir encaixando pouco a pouco. Que quando o cara ganha confiança em você, ele começa a adquirir. Ele começa a adquirir isso da melhor forma possível. Pode ficar bem tranquilo com relação a isso. E o penúltimo código do conhecimento de vendas no agronegócio. Como é que eu posso atacar segmentos e áreas que estão descobertas pelo meu concorrente? Porque nós vivemos num mundo... O agronegócio é diferente. A gente conquista território. A gente fala assim... Quantos hectares a gente vai colocar o nosso produto? Eu estou falando de pecuária. É a mesma coisa. Quantos animais nós vamos colocar o nosso serviço? E é como se você jogasse o War. Sabe o War, aquele joguinho que existe antigo? Onde você tem as pecinhas e você pega uma carta e fala... Conquistaram a Oceania e mais 10 países da Europa. Aí você começa a concentrar o teu esforço. Aquelas regiões estratégicas. Que a gente chama de regiões potenciais. Qual o potencial agrícola? Qual o potencial daquela região toda? Pessoal de máquinas fala... Parque de máquinas. Como é que a gente vai atacar? De que forma? Com que canais de atração? Com que intensidade de tempo, energia e dinheiro vão fazer isso? Então esse é um outro código que você tem que desvendar ao longo do tempo. E não o mais importante de todos é o código número 8. Que é o código de desenvolver novos e eficientes canais de vendas. O que eu chamo de parcerias. Entre parentes, par-sérios. Eu não gosto de parceiros. Eu gosto de par-sérios. São poucos e bons. A gente tem que ter. O que pode ser um parceiro teu? Uma revenda agropecuária? Um consultor da região? Um próprio produtor? Um próprio produtor renomado? Que ele é voz da região? Formador de opinião, como a gente costuma falar no campo? Falar com esse cara? Ele pode ser nosso parceiro de negócio? Será que vale a pena gravar um vídeo no YouTube com esse cara? Pra ele contar pra mim o depoimento dele. De como que tá sendo feito o negócio? Se ele é parceiro, se ele é parça, meu amigo. Ele te ajuda. Então repare. Que esses oito códigos, com certeza, são os códigos mais importantes que te direcionarão pras próximas estratégias. Pra você entender pra que caminho você tem que ir. Olha que interessante. Repete todos os códigos pra mim. Código um. Manter a base de clientes ativo. Aumentar, manter a participação de mercado. Então código número um. Manter a base de clientes ativo. Manter a participação de mercado. Código dois. Aumentar o share de cliente ativo. Ou seja, participação do bolso. Quanto ele vai gastar comigo a mais. Código três. Como é que eu promovo venda de alto impacto? Backlog. Venda de recorrência. Compra sempre de mim. Ele não para de comprar de mim. Eu vou tirando pedido. Outro código que eu tenho que desvendar. Código quatro. Como é que eu posso vender pra cliente novo? E como é que eu posso reativar cliente que eu perdi? Os inativos. Puta, como é que eu faço isso? Código cinco. Como vender mais mix de produto pro mesmo cliente? Aumentando venda valor agregado, adicional, cruzada. Não dando... Né? Tudo isso você pode ajudar. Ajudar você. Código seis. Como é que eu posso inserir venda nova? De produto novo? Aumentar o portfólio de venda agregada? Código sete. Como é que eu ataco o segmento em áreas descobertas? E código oito. Como é que eu posso efetivamente ter parceiros novos? Canais novos pra entrar melhor em áreas que estão muito cobertas pelos meus concorrentes? Quando você começa a pensar... Eu vou dar uma dica pra você. Você vai ouvir depois desse vídeo de novo. Você vai mapear esses oito itens. De que forma? Você vai criar um mapa mental numa folha de papel. No centro dessa folha de papel, você vai escrever assim... Códigos do Conhecimento de Vendas do Água. Códigos do Água. Deixa eu ver. Aí você vai abrir várias perninhas com esses oito códigos que eu acabei de falar. Aí nessas perninhas, você vai criar as estratégias. Crie alguns caminhos. Três caminhos pra cada um desses elementos. Nesses caminhos, você crie atividades de atuação. Com ritmo, com frequência. Ritmo vai te dar... O algoritmo vai funcionar melhor. E ali você começa a mapear se você consegue fazer aquilo na prática ou não. Paratela, mas vão ser muitas atividades. De novo, não dá pra abraçar o mundo. Escolha daqueles oito códigos os que mais você tem afinidade de fazer a ação mais rápido que a outra. Mas a pergunta que você vai fazer é... Se eu fizer... Se eu usar esse caminho deste código, é ele que vai me levar pra onde eu tenho que ir nas minhas metas? Pra bater as minhas metas? Porque se não for, deixa ele de lado. Pega um mais importante. E foca. Foca, foca e foca. Muita energia. Como conseguir convencer uma equipe comercial mais antiga a usar um CRM? Ou tiradores de pedido a pensar em estratégia? Boa pergunta, Samuel. É uma pergunta que muitas pessoas me fazem muito isso. Assim, ó. Eu vou te responder isso. E é muito interessante. Primeiro, eu tiraria a palavra convencer. Porque quando eu estou convencendo, quem tá ganhando sou eu. Para pra pensar. Convencer é... Como eu posso vencer essa conversa? Eu ganho e o outro perde. Eu exijo do que eu sou chefe. E o outro é mais fraco, tem que aceitar. Aí sabe o que o cara fala? Puta merda, esse cara é muito mala, meu. Esse cara é chato demais. Esse cara só me cobra. E eu tenho que preencher esse negócio aqui, ó. Então ele já não entendeu nada. Ele entendeu quem ele é. Ele entendeu sobre o chefe. Ele não entendeu sobre o que é a importância do CRM. E, então, em nome do que você tá falando, anota aí. Uma das lives que eu vou fazer é... Quais são os sete itens mais importantes para o CRM dar errado nas empresas? Anota aí. Minha equipe tá anotando essa. Nós vamos fazer uma live especial só para falar disso. Mas eu já posso te dizer o seguinte. Que a visão que a gente tem que ter e mostrar isso para as pessoas é que CRM não é software. CRM se divide em tecnologia e ser humano. E quem vai fazer o CRM funcionar são os gestores, não a equipe. Porque quem estiver lá, se ele for acompanhado pelo gestor, o que significa? O gestor tem que olhar para o CRM e ajudar o cara a evoluir com aquilo. Você vai ser um eterno cara que fica de um chibatada no cara e ele fica falando assim. Ah, tem que fazer mesmo? É relatório. Não é relatório. Bom, vamos combinar essa data sim, viu? Já fica ligado aí. O dica que eu vou dar para vocês é o seguinte. Vai lá no meu YouTube. Vocês que estão no LinkedIn. Já tem o sininho lá. Vai lá no sininho. Se inscreve no canal porque ele avisa você. Tá? Eu acho que no LinkedIn a gente vai conseguir fazer isso também. Não sei se é possível. É uma ferramenta super nova. Eu vou contar para vocês que estou estreando uma live no LinkedIn. Teremos muito mais. Sempre vai estar no LinkedIn, no Facebook e no YouTube. Então se você não conseguiu entrar no LinkedIn, vai no YouTube e vai no Facebook. Então, Samuel, avisa a galera. Então assim, tem um tal de louco aí do Baratela que vai contar como é que a gente faz para o negócio acontecer. Você pode ter certeza que vai ser super interessante. Vai ser super efetivo. Mas já posso te dizer o seguinte. Como a Fernanda falou que nós tivemos uma ótima visão. Então, saiba que CRM é uma ferramenta obrigatória na vida do vendedor. Obrigatória na vida das empresas. Mas elas não podem ser uma obrigação de porrada. Ela tem que ser trabalhada. Tem que ter uma cultura. Tem que ter um treinamento. Tem que ter um acompanhamento. Guarda. Guarda isso. Gestor não cobra. Gestor acompanha. Já vai mudar bastante o teu jeito de gerir. Tá? E as pessoas vão começar a usar mais. Ou começar a usar menos. Coragem, mano. Coragem. Se você está com alguma coisinha agora. Que você estava com medo de fazer. Fala assim pro lado. Foda-se. Eu vou fazer. Coragem. Ó. Não suporte. Vai pra cima. Não tenha medo. Porque tem uma porrada de gente falando pra você não fazer. Uma porrada de gente falando que esse caminho é o errado. Você só vai saber quando você executar. Tchau. 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 O que é isso?